Entrevista com o Maílton Foi muito bem ali com o Facão nas costas da Zague Então fui feliz ali Vi que estavam saindo contra-ataque Um passe do Luiz Felipe ali que foi muito bem feito também Saí ali em velocidade e consegui fazer o gol E a escolha pelo pênalti acho que vem durante a semana Durante os treinamentos Tanto eu, o Leonardo, todo mundo ali que treina Sempre treina muito bem E dessa vez eu fui escolhido, estava na projeção para me bater Acabei batendo e sendo feliz ali e pude fazer o gol Sobre o jogo, o empate fora Em circunstâncias um pouco diferentes Qual a sua leitura da partida Desse empate em 3x3? Então, como eu falei na entrevista lá em Recife Acho que o nosso plantão é muito bom A gente precisava, acho que nada mais Que confiança que foi passada pelo Brigade A gente veio de uma semana muito boa de trabalho E consequentemente a gente fez um grande jogo lá Abrimos 3x0 Levamos o empate Mas acho que tem que valorizar esse ponto Tem que valorizar o esforço que foi feito lá E agora é focar no Atlético Goianiense Que a gente tem em casa um grande jogo E fazer uma ótima partida também Buscar os 3 pontos Quando se vê o resultado construído no primeiro tempo E a qualidade do jogo Dá para pensar que a ponte poderia estar Em uma luta diferente na Série B Traz motivação para essa reta final de competição? Sem dúvida Acho que todo mundo aqui também acha Pelo plantel que a gente tem Que a gente devia estar brigando por coisa maior na competição Mas é do futebol Às vezes as coisas não encaixam E sem dúvida nenhuma esse jogo que a gente fez Traz muita motivação para a nossa briga Que querendo ou não agora é a zona de rebaixamento Então a gente tem que focar Fazer em grandes jogos Para se livrar o quanto antes Pelo operário em 2019 Você fez 4 gols E deu 2 assistências em 28 jogos Aqui na ponte em 29 jogos Já são 3 gols e 2 assistências Uma média parecida Pelo operário você também fazia Várias funções pelos lados do campo Tanto direito como esquerdo Como faz aqui na ponte Ou aqui você tem sido mais versátil? Não, acho que aqui eu tenho sido mais versátil Lá eu fiz esses gols De assistência Mas acho que a maioria das vezes Jogando como lateral Mas ali sempre tinha um volante para mim Que eu vir ali quando eu subia Então eu ficava praticamente livre ali Como um ponto de direita E onde pude fazer muitos gols Fui feliz também Mas aqui também Jogando tanto de ponta Quanto de Às vezes joguei de lateral esquerdo também Acho que isso aí não é um problema para mim Como você falou, sou jogador bem versátil E desde que esteja ajudando ali Acho que é o que eu tenho que fazer Então fui feliz aí pelos dois gols E agora é manter a cabeça boa Para fazer mais e mais Domingo um duelo contra o Atlético Goianiense Mais um time que luta pelo acesso Confronta em casa no Majestoso O que projeta? Acho que eu projeto um grande jogo Vai ser uma grande semana de trabalho Para a gente também E esses jogos são sempre bons de jogar Porque é um time que joga E também deixa de jogar Então querendo ou não Você vai ter espaço A gente vai ter o controle do jogo Para jogar em casa E aproveitar as oportunidades ali Que vai ter Com certeza vão surgir E ganhar o jogo E buscar os três pontos Que é o que a gente almeja Para a nossa briga Eu queria que você aproveitasse também Para convidar o torcedor Para estar em campo No apoio da equipe no domingo É isso aí torcida A gente conta com o apoio de vocês Que sempre está nos apoiando Durante a campanha E é isso Mais do que nunca A gente precisa de vocês E para estar nos apoiando Nos 90 minutos Valeu? Bora!